A editora Cipione apresenta a coleção Geografia Geral e do Brasil, Espaço Geográfico e Globalização, de Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira. São nove unidades e 35 capítulos, distribuídos nos três volumes. A coleção traz duas sessões de atividades no final de cada capítulo, compreendendo conteúdos e desenvolvendo habilidades. A primeira contém perguntas gerais sobre os conceitos do capítulo. A segunda é inédita e busca desenvolver e colocar em prática diferentes habilidades, tendo como referência a matriz de competências e habilidades do Enem. Nos dois casos, permanece a marca dos autores com o número equilibrado de atividades. As aberturas de unidades aparecem em página dupla, com uma foto e uma frase de um pensador, que remetem ao tema a ser estudado. Trazem ainda um mini sumário com o conteúdo que será desenvolvido. A coleção traz uma completa atualização teórico-metodológica, o surgimento dos grupos BRIC, IBAS, G20, a crise financeira, os objetivos de desenvolvimento do milênio, aprofundamento das relações sociedade-natureza e das questões ambientais. Atualização de dados estatísticos, feita com base em publicações de organismos nacionais e internacionais, como a ONU, o Banco Mundial, o FMI, o IBGE e o Banco Central do Brasil. Infográficos de páginas duplas, que permitem visualizar de forma integrada imagens, tabelas, gráficos e mapas. Iconografia rica e atualizada, com imagens do mundo e de todo o Brasil. Fusões, deslocamentos e enxugamentos de capítulos, além de novos capítulos, como conferências sobre o meio ambiente e conflitos armados no mundo. No final de cada capítulo, há sugestões de filmes e sites para pesquisa. No final de cada unidade, há testes e questões do Enem e dos principais vestibulares. Cada volume traz ainda um glossário no final do livro. A assessoria pedagógica vem impressa em quatro cores, intercalada entre as unidades do livro para facilitar a consulta. Além de trazer comentários de todas as atividades do livro, sugestões de atividades complementares, indicações bibliográficas e textos de apoio apresentam uma novidade. Atividades integradoras de geografia e história, nas quais são desenvolvidos temas relacionados a algum capítulo do livro-texto, permitindo um trabalho interdisciplinar, seguro e proveitoso. Ensinar cada vez melhor. Nesse compromisso, você não está só.